Nossa que bala E antes de começar esse vídeo eu tenho um recado muito importante pra vocês É isso mesmo que vocês estão pensando Tem camiseta nova mano Ah moleque eu tô muito feliz Porque essa camiseta, ela além de ter uma estampa muito diferenciada Que pega o corpo inteiro Então já é diferente de tudo que vocês estão acostumados por ver por aí Ela é o meu estilo favorito de camiseta meus queridos Que é a camiseta alongada jovem sim Olha o comprimento dessa camiseta que coisa bonita Ela é um pouco mais comprida né Então eu gosto muito do formato que ela deixa o seu corpo Ainda mais quando você tem as panturitas Ela fica mais magrinho Mas além de tudo se você for mais magrinho também ela te deixa mais com pano Fica muito da hora Essa camiseta fica muito bonita Sério Então eu espero que vocês gostem É uma arte muito irada das abauros Que eu tô muito feliz O pessoal lá foi muito legal Então se você quiser comprar essa camiseta Eles estavam indo lá na loja virando série A nossa lozinha do Pacífico Aqui meus produtos do Pacífico estão lá A loja virando série Tem muitos outros produtos pra vocês que gostam de cultura pop Mas tem a minha camiseta Tá? Eu tô muito empolgado E a gente optou dessa vez por uma arte bem mais puxada pro estilo Então como vocês veem tem uma referência a um tênis Que é uma das coisas que eu amo E vocês sabem que é uma paixão minha E também tem o Tamo Junto né mano Que o pessoal percebeu que eu falo muito Tamo Junto Toda hora que eu vou agradecer alguém Eu falo Tamo Junto Não sei o que então Qual a coisa que a gente quis pegar nessa camiseta Tem a minha assinatura aqui no canto É uma arte que eu tô muito empolgado Mano a camiseta ficou muito bonita velho Tô muito feliz E ela veste muito bem Tá ligado? Ela tem toda a medida Mas lembra né? Ela é alongada Então ela tem uma medida de tamanho diferenciada lá no site Dá uma olhadinha pra você acertar o seu tamanho lá Tá bom? Eu por exemplo tô usando o M dela Normalmente eu uso camisetas G Então dessa aqui eu uso o M Pra ela ficar mais confortável Então dá uma olhada lá no site E garanta já a sua Porque o estoque é limitadíssimo E lembra que a camiseta do Patife tem combo com boné velho Sim esse boné é incrível Aqui você pode comprar só a camiseta Só o boné ou o combo Com precinho especial Aba personalizada Bordado Uma qualidade incrível E é óbvio que tem presente né? Na compra da camiseta você ganha um pôster com a arte da camiseta Que é lindo Ele vai em papel pra você poder moldurar e colocar no seu cenário Eu já estou planejando o meu ali Vai ficar lindo! Então não deixa de lá ver que tem produto novo também Além da camiseta Mas a camiseta é muito top né? Eita moleque salvamos Agora vamos embora para a jogatina Certo que o bagulho é louco Já arrumei tudo aqui Eu não coloquei as trepas do 12 Carai Castle velho Fechamos, vamos embora É mano, o bagulho é louco Abri no app hein? A bomba foi localizada pelos inimigos A bomba foi localizada pelos inimigos Proteja Ah mano, o maluco deixou o cara ruxar velho Começamos mal Mas tudo bem, aqui esse ainda E aí cara, o Lili todo vez Deixa eu agradecer aqui o Jay Fernandes mandou 10 estrelinhas Aí o Jay mandou mais 10 Então só o Jay já mandou 20 estrelinhas Aí o Bruno Davi mandou mais 10 heróis Meus parceiros Vamos embora que o bagulho é louco Pô, tais traidão mano Tem que abrir live, fechar live Mexe em live Arruma live Em troca live O bagulho é live E balala é lives Oh no, oh Oh no, os caras estão só nos pre-fire brabo aí Mano, eu tô frio velho Vai fazer um dia que eu não jogo rainbow hein Vai ser só vergonha hoje Meu amigo, se ela se prepara Ah, a caveira vai interrogar E eles vão saber onde tá o último Ó, 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 ó Caralho, o maluco brabo velho O time é brabo Começamos com o time brabo Mas a gente vai jogar pra valer isso aqui velho Porra, vambora É mano, hoje é um rainbowzinho E eu acho que talvez um segundo jogo Eu não sei o que pode ser Se vai ser Marvel, se vai ser Tarkov Mas depois a gente conversa Tá bom? Ai, sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Isso eu tô feliz Cadê o moço? Deixa eu terminar de configurar essa arminha dele Que eu queria muito testar ela Mas o laser eu não vou colocar aqui Entrega muito Vou colocar o amuleto do Vem com o Lagones, velho Show Sabe aí, João Vitor Gabriel Vitor É nóis, mano Cheguei, porra Chegou o sério da LDA É isso aí Aí sim, Lucas Seja bem-vindo, querido É, mano É isso aí Vambora 2020 começa Aorita, meus queridos Bom, lembrando que a única live Oficialmente que a princípio Vai ter delay é a Rainbow Os outros jogos Não devem ter delay Ok? Esse único joguinho É pra gente não passar raivinha Certo? Vocês entendem Vocês entendem Vocês entendem Que eu tô ligado Que vocês entendem Ainda mais quem assistiu As últimas lives, né Nossa, a última Eu chutei Eu esqueci que eu posso dominar Os drones, velho Nossa, eu sou o cara Que destrói drone de Mose Né, mano É meu meme Funciona aquele Aquele velho meme Aquele velho meme De dar a facada Debaixo aqui Garagem? Parece que é garagem, hein E eu fiz aqui É, tem um último agente ali Deitado Resta um inimigo Nossa, que bala Vambora A army é boa Mas ela tem muito pouca Pouca bala, velho Caraca, mano Caraca, velho Que difícil Boa tarde, Alexandre Obrigado pelas 25 estrelas Opa, Tiff Oi Nem fui dentro Oi Não é tu, né Ah, não, não é Oi Opa Mas é igual E aí, galera Beleza Tentar dar vários tons Pro cara pensar Que é uma gravação Pra ter vantagens Nos jogos Monitor da Samsung Ah, molecada Cês tão bravos Cês sabem mesmo Isso aí Vambora Caralho, ele Não, não é Não é nada Ué Mas decide Sou eu Ou não sou eu Não sei Deixa eu ver Fala abóbora E aí, galera Beleza? Precisamos encontrar Que eles tão caindo Que eles tão caindo Que eu não sou eu Abóbora Por que abóbora? Nem fudendo Eita Os caras realmente acreditaram Que eu era uma gravação Salve, salve, salve Salve aí, meus queridos É nóis, velho Cês são bravos Cês são bravos Já começam Metendo aquele 10x0 Nesses caras Os caras nem sabem De onde a gente tá vindo Cara, foi um belo Round de Mose, hein, velho Que anima Legal, velho Cê tá maluco Vambora Hoje é dia Hoje é dia Isso aqui é casualzinha Cês tão ligado Que é só pra dar aquela Aqueceides, né Pra dar aquele Aqueceides Mas depois a gente vai começar A ficar o brabo Vá até a localização Da bomba E desative-a Quem confia Não desconfia, hein, chat Vambora Tô animado Tô animado, velho 2020 vai vir como? Com o pau na porta Com o pé na porta Pé na porta Hadouken Quê? Quanto cara foi? Ah, ele foi pelo Puta, ele voltou pelo subsolo, hein Nem fodendo Tomei de baixo aí Nem sabia que dava Pra botar a C4 Mano, o cara botou a C4 No chão Depois de ver na camerita E explodiu exatamente O meu pé É brinquedo, né, mano Tá de brinquedo Pô, mas é foda, né, mano A gente intercala Um round bom Um round ruim Um round bom Um round ruim Aí é o terrível Mas tudo bem Dei mole Pô, pior que tava Tava mó empolgado Em jogar de marreton O marreton Marreton Mano, agora era uma partida Legal pra jogar de Uma partida, não Esse era um bombe legal Pra jogar de Amaru É Amaru? Fala, nem lembro Gente, eu tô tendo Nem jogando em bolsa E eu não lembro mais as coisas Matou o cara aí no computadorzinho, hein, Jacal Vai aí, vai aí Vai aí, na esquerda, Jacal Vamos, time Oi, Sinália Pra você também, coração Feliz ano novo aí Pra todos vocês, aliás Muita amor Muita Muita alegria Em 2020 Que 2020 Isso é um ano muito gostoso Pra todos nós Tá bom? Muito obrigado, gente É um prazer estar com vocês aqui Mas então É... A pegada é essa mesmo Certo? É... Eu já até perdi o que eu tava falando Mas o negócio é esse mesmo Amaru 2020 A gente vai começar o ano assim Todo dia 3 horas da tarde Tamo live Certo? Ah, Patife Mas como que eu vou ser notificado da live? Não sei o que Baixa o aplicativo Que o aplicativo está redondinho Tá? Vocês sabem o meu aplicativo É só procurar App Store Da iOS App Store E Play Store Patife É o meu app lá Tem minha carinha bonitinha É só baixar ele Que vocês tem o feed de vídeo E notificações das lives Certo? Além de ser tudo gamificado Sabe que meu app é bem legal E concorre a prêmios Não tem motivo O que? Então não me importa Enfim Então Segue o Brawler Vocês não perderem as lives E é isso, velho É um negócio você Se a gente vai começar aqui As três E vai embora Foda-se Eu não quero ter limites Impostos pela sociedade Sabe? Dez segundos Para inserção Pô, mas calma aí Isso aí é um desrespeito Primeiro porque ela joga muito A bomba deve ser localizada E desativada Caralho, cadê essa bomba, Alec? Oh, cadê a bomba? Eu não sei Onde está a bomba? Acresce estou tendo com desativação Onde está a bomba? Onde está a bomba? Oi, me ih Espera saber uma bomba Onde está a bomba? Estouston Onde está a bomba? Onde está a bomba? Onde está a bomba? Onde está a bomba? Vou fazer aquilo, vou fazer o The Famous, hein? The Famous, hein? Será que vai? Arrisco ou não arrisco? Quem não arrisca, não petisse, quem chate? Ah, não! Eu devia tacar uma secundária, que vacilo. Eu tentei. Pulse lá dentro, hein? Olha, mano, se eu fosse com a secundária, não, esse maluco tava no cover, certo? Boa time! Eu ganhei assistência? Não, mas eu sei com quatro... Boa time! Brabos! É, moleque, isso aí leva. Valeu, queridos. Dá um GG no chat, porque... Fala, Carvalho! É Carvalho ou Cavalo? Beijo no coração! Cavalo, beijo, mano, é nóis!